Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Estudantes beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil devem renovar os contratos até o dia 23 de novembro. O prazo que termina hoje foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Deve fazer o aditamento àqueles que contrataram o FIES até o dia 31 de dezembro de 2017. Neste semestre, cerca de 890 mil contratos devem ser renovados. A partir desta sexta-feira, entram em vigor as novas tabelas de preços do gasto natural para todos os clientes da Companhia de Gastos do Estado do Rio Grande do Sul, com um percentual de aumento de 8,95%. O reajuste visa a recomposição parcial do custo de aquisição do produto, que já se elevou 33,2% em relação a 2017. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br